Marido, sogra, esposa. Esposa, sogra, marido. É uma relação muitas vezes difícil. A tendência da gente é querer ir para o conflito, se afastar, não frequentar a casa um do outro. Mas é importante a gente notar o seguinte. É impossível afastar uma pessoa de outra pessoa que ela ama. É infernal para alguém quando diga assim, olha, eu gosto de você, mas eu detesto sua mãe. Seja eu dizendo isso a minha esposa, ou seja, dizendo isso ao seu esposo, é importante que essa pessoa não seja excluída. Ela tem que ser trazida. Aí você pode estar dizendo, mas ela é uma pessoa tão difícil, quando ela chega em casa ela provoca o inferno. Sim, às vezes são pessoas assim. Elas na verdade são carentes, elas não querem perdê-la, acha que você tomou o filho ou a filha dela, e entra num processo de disputa, mas você pode decidir não disputar. Você pode perceber o seguinte, se você se apaixonou por aquela pessoa, se você ama ela, não há como não reconhecer. Ela é resultado daquela mãe. Então aquela mãe, ela pode ter defeitos, ela pode ser difícil, mas ela não é de todo o mar. É preciso que a gente aprenda a se relacionar com o lado bom das pessoas. Tem pessoas que são difíceis, e às vezes eu entendo que é necessário até um certo afastamento. Às vezes, num determinado momento, a gente tem até que não frequentar a casa do outro, para poder estabelecer uma relação respeitosa. Durante um período de tempo, é normal, é até compreensível que você não vá à casa da sua sogra, ou ela não vá à sua casa, mas não é o desejável. Sabe por quê? Porque é uma pessoa muito importante para ser excluída do relacionamento, do campo afetivo. Todas as pessoas, elas precisam ser incluídas. Às vezes, o que está faltando é mais um pouquinho de diálogo, de capacidade em ver o que é que a pessoa está manifestando com agressividade, com a tentativa de manipular, de mandar na sua casa, enfim. Durante algum tempo, você pode se afastar, mas depois você vai ter que conviver. É importante porque nós somos fruto desses amores todos, e é tão ruim para que eu esteja com alguém, eu tenho que excluir a vida de uma outra pessoa. Não é relação fácil, muitas vezes. Às vezes, é uma pessoa difícil, manipuladora. Mesmo assim, nós temos que usar nossos recursos emocionais que estejam à nossa disposição para criar um campo harmônico na família. Porque se você afastar o tempo inteiro as pessoas, ou não frequentar festas, não ir a aniversário, isso vai criando uma fissura no casamento. E isso vai se tornando a relação muito pesada. É importante que a gente consiga não se afastar. É importante que a gente consiga conciliar. Qual é o problema disso? Não tem uma receita de bolo. Não tem como eu te dizer, no teu caso específico, o que você deve fazer. Você que conhece a sua sogra, você que conhece o seu marido, sua esposa, você que conhece a sua nora. Cada um de vocês tem que parar e pensar assim, poxa, eu preciso ter um agente em que eu agregue e não que afaste. Às vezes, essa sogra se torna uma pessoa tão insuportável que até ela perde o próprio filho, que vai se afastando porque ele vai vendo o quanto ela vai agredindo a esposa. E não consegue entender que aqueles amores, eles não concorrem. Muito pelo contrário, eles podem estar juntos para a construção de uma família que não é competitiva, mas que se amplia com a chegada de uma nora, de um genro, para que esse amor que começou com os filhos possam continuar com os netos e finalmente as pessoas possam viver felizes em família. Legenda por Sônia Ruberti